Depois do acidente, o menino foi levado para o CAIS, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, transferido para a UPA pediátrica de Anápolis, mas não resistiu. Segundo a ocorrência, os pais são separados e o menino estava na casa da mãe, quando teria engasgado com o balão. O pai foi avisado e rapidamente buscou o filho e levou para o pronto-socorro. Os médicos tentaram reanimação, mas sem sucesso. O pai foi orientado a registrar boletim de ocorrência, para que a polícia investigue o caso. Acidentes envolvendo crianças e objetos pequenos não são raros. No dia 7 de janeiro, uma criança de dois anos morreu engasgada, depois de engolir uma tampinha de garrafa PET. A polícia também investiga esse caso. Em situações de engasgamento, o primeiro passo é manter a calma e ligar para a USAMU no número 192. E enquanto o socorro está a caminho, algumas manobras podem ser feitas em casa. Uma criança como o ocorrido, sete anos, essa criança seria sentada, a gente estaria sentado numa cadeira, e aí o que acontece? A mão fechada, essa mão apoiando a mão fechada, e aí coloca a criança no meu colo aqui, e aí eu pressiono, faço uma pressão de baixo para cima aqui, para dentro e para cima, isso vai promover uma contração aqui do diafragma de expulsão desse ar. Bebês de até um ano de idade podem engasgar até com leite materno. Com os pequenos, a técnica de salvamento é diferente. Segurar a cabecinha para que ele não tenha nenhum tipo de lesão em cervical, cabeça, e colocar ele no bracinho. Eu vou fazer, a gente chama de tapotagem, cinco tapotagens. Depois que eu fiz isso, eu vou virá-lo para o outro braço, por isso a importância de estar sentado, e vou segurar a cabecinha, observar a cavidade oral, para ver se tem algum, eu visualizo, se não tiver nenhum objeto, nada visível e alcançável, ele continua engasgado, da mesma forma. Mais cinco tapotagens, e esse procedimento eu vou repetir até a chegada do socorro médico.